E chegou a hora do futebol aqui no Jornal da Pampa. Chegou o dia, torcedor gremista. Daqui a pouco, o Grêmio entra em campo pela partida de ida da final da Recopa Sul-Americana. É o começo da caminhada tricolor rumo ao primeiro título da temporada 2018. Dois reis de Copa frente a frente. De um lado, o argentino sete vezes campeão da Libertadores. Do outro, o Grêmio Copero, atual dono da América e vice-campeão do mundo. Um duelo de gigantes do futebol sul-americano. Em disputa, o título da Recopa 2018. Sabemos que contra tem um adversário muito forte, muito grande, que já ganhou muitos títulos, tem o peso da camisa, a qualidade do adversário. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai fazer de tudo para sair campeão. A verdade é que é um rival muito duro, um rival que está bem entroçado, tem bons jogadores, vem jogando junto há um bom tempo. O último treino do Grêmio no CT do Boca Juniors contou com trabalho de passes e muita movimentação. O técnico Renato Portaluppi ainda faz mistério quanto à escalação titular. Sem Madson, Léo Moura deve ocupar a lateral direita. Alisson deve preencher a meia cancha. E Cícero aparecer lá na frente. Sabemos que dá mais um título, que dá muita confiança e todo mundo quer ganhar. A verdade é que é muito importante para enfrentar o futuro do ano. Eu acho que também fisicamente e tecnicamente a gente está evoluindo, taticamente. Mudamos muitos poucos do ano passado para cá e essa sequência com certeza vai gerar algum fruto para o Grêmio. Estádio Libertadores de América. Esse é o palco da decisão de logo mais. A partir das 10 horas da noite, veremos como acaba o confronto entre os dois reis de Copa mais copeiros da América.